Olá turma, sejam muito bem-vindos a mais uma aula desse programa de educação para jovens adultos oferecido pelo Instituto Livre. Meu nome é Roger Medeiros e eu sou professor de língua portuguesa de vocês. Hoje vamos entrar no tema 1 da unidade 2 do volume 2 do nosso material, que se intitula O que caracteriza uma carta argumentativa de leitor? E aqui na unidade 2 temos um leitor que pensa e diz o que pensa sobre o que leu. Então, esses títulos já dão uma dimensão do que nós vamos estudar agora. O primeiro, o que caracteriza, e nós já estudamos isso na unidade no tema passado, quando falamos que a carta do leitor é caracterizada por argumentos, que ela vai ter ali um título, vai ter um remetente, vai ter um corpo do texto, vai ter ali uma assinatura com uma cidade, indicação de local e data. Nós analisamos que ela tende a sempre fazer comentários críticos ou elogiosos às matérias ou reportagens vinculadas ao jornal, não é isso? Além disso, verificamos também que cada uma dessas, que a linguagem entregada é uma linguagem formal. E hoje vamos dar uma continuidade a esse assunto, explorando agora um tópico mais formal dessa linguagem. Vamos analisar isso com mais atenção. Para hoje também a gente poder fazer isso que o título da unidade nos sugere. Um leitor que pensa e diz o que pensa sobre o que leu. Porque, às vezes, é muito interessante essa ideia, nós pensamos em alguma coisa, mas nós não encontramos as palavras adequadas para expressar efetivamente e precisamente aquele pensamento. E, às vezes, somos tomados de uma má interpretação, de uma palavra mal dita, né? Aqui o mal com L, porque é um advérbio. Vamos ajudar os advérbios, certo? Então, para evitar esses mal ditos, né? Vamos aqui agora pensar nessa relação de... Vamos pensar aqui nessa relação, não é? Entre o que é dito e o que nós utilizamos para dizer o que é dito, certo? Então, continuando aqui agora, vamos primeiro avançar um pouco. Aqui na página 31, esse tópico chamado da escrita à publicação. O que acontece nesse caminho, né? E aí vamos fazer que existe um processo entre escrever uma carta, né? E como que essa carta é recebida e, por fim, publicada no jornal. Há todo um processo de triagem, de seleção e de edição para que aquela carta seja publicada, né? E agora vamos analisar aqui agora esse texto. Um dos aspectos abordados na unidade 1 é o relativo às condições que os jornais e revistas apresentam aos leitores para a publicação de uma carta. Para esclarecer um pouco mais esse processo, veja o que um editor respondeu para um leitor quando perguntado sobre o que acontece com as cartas quando enviadas para o jornal em que ele trabalha, né? Vamos ver que é agora a resposta do editor. Quando recebemos uma carta no nosso jornal, antes de qualquer coisa, selecionamos aquelas que vamos publicar. Temos um espaço disponível para cartas de leitor e é este espaço que, para começar, define o que será utilizado. Mas não só isso. Temos também uma quantidade de opiniões que publicamos diariamente e, além disso, analisamos a variedade dessas opiniões. Só para você ter uma ideia, costumamos publicar mais ou menos 10 opiniões por dia. Essas opiniões precisam representar o que nossos leitores estão pensando. Recomendamos que escrevam cartas com, no máximo, 380 caracteres, mas nem sempre esse limite é respeitado. Quando o material ultrapassa a quantidade, mas o conteúdo é interessante, lemos e vamos reduzindo o seu tamanho. Antes de tudo, é claro, temos o cuidado de manter a ideia central do leitor. A partir disso é que vamos excluindo as ideias que não são as mais relevantes. Informações redundantes, adverbos e adjetivos desnecessários e comentários que não apresentam nenhuma contribuição adicional para a opinião que o leitor apresenta. É o nosso procedimento aqui no jornal. Qualquer coisa, estamos à disposição, é só nos escrever. Abraços, editoria de opinião. E aqui vamos observar de novo, é uma carta-resposta, temos aqui o corpo do texto, uma despedida, abraços, não é isso? E começa assim, esse é o nosso procedimento, que é o parágrafo conclusivo, é o parágrafo final do texto. Qualquer coisa, estamos à disposição. Então, vamos lá, qualquer coisa, é uma expressão nominal. Temos apenas um pronome indefinido, mas um substantivo. E o substantivo coisa é uma palavra vulgar, não é isso de que é uma palavra feia. É uma palavra que tem tantos sentidos que praticamente não tem sentido nenhum. Então, quando temos assim, qualquer coisa, não consegue desempenhar a função que é necessária aqui. A função que deveria aparecer era a função de um adverbo, de um adjunto adverbial para dizer em caso de qualquer dúvida, em caso de qualquer insatisfação, em qualquer acontecimento, com quaisquer dúvidas, com quaisquer... desejando quaisquer explicações, estamos à disposição. Então, perceba que aqui nós temos uma variação do norma culta, né? Para manter uma colocalidade, isso é um texto mais afetivo, mais próximo, né? Que aproxime a editoria de opinião desse jornal, que é um órgão sério, não é? Mas que aproxime um pouco do seu leitor, né? Que mostre uma certa solicitude, que mostre uma certa acessibilidade, não é? Mas vamos agora passar para o seguinte aqui, né? Esse procedimento do editor, reduzir cartas com cuidado de manter a adestrada do texto, excluindo informações redundantes, adjetivos e adverbes necessários, é comum na linha de impressa. As cartas de leitor não costumam mesmo ser publicadas tal como foram escritas. Sofrem reduções, cortes, simplificações, de acordo com os critérios de cada veículo. Entre a versão do produtor e a versão que foi publicada, há uma distância considerável. E agora, vamos aqui analisar o que são adverbios e o que são adjetivos, certo? Vamos passar para o quadro agora. Então, vamos lá. No texto que nós acabamos de ler, há uma menção sobre adverbios e adjetivos. E nós vamos agora revisar e refletir sobre essas noções que são estruturas da língua portuguesa, certo? Começando, portanto, pelos adverbios, a gente tem que ter o seguinte. O adverbio, a palavra ad, a gente consegue lembrar de adição. Então, é algo que adiciona, que vem junto, digamos assim. Então, adjuvante, adição, aditivo, é algo que vem junto, que vem a somar. E no caso dos adverbios, desculpa aqui o acento, são palavras que vão completar ou modificar o sentido do verbo. Percebam, os adverbios modificam o sentido do verbo, dos adverbios, de adjetivos, certo? De verbos, de adjetivos e de outros adverbios, certo? Vamos analisar aqui agora um exemplo. Você me compreendeu mal. Percebam que aqui, agora, a palavra mal faz uma avaliação sobre algo que eu digo. Você não me compreendeu bem, você não me compreendeu corretamente, você não me compreendeu mal. Então, percebam que aqui a palavra mal modifica diretamente o sentido do verbo compreender, certo? Então, mal é um adverbio, certo? Mal. E eu posso fazer isso para descrever essa ação. Essa ação de compreender algo aconteceu de má forma, acontecendo de uma maneira ruim. Se eu substituísse por você não me compreendeu bem, eu ia descrever essa ação como uma ação que aconteceu de boa maneira, aconteceu de maneira boa. Então, por isso que eu coloco aqui esse mal, por isso que ele é um adverbio, porque ele modifica o sentido do verbo, certo? Então, temos aqui um adverbio. Ele foi muito insistente, né? Percebam agora que eu tenho aqui um verbo de ligação, um predicativo do sujeito e um muito aqui antes, né? E aí agora, a palavra muito, ela intensifica o sentido de insistente. Ele não foi pouco insistente, ele não foi insistente demais, ele não foi bastante insistente. Ele foi muito insistente. É algo que chegou a incomodar ou realmente convencer as pessoas. Então, aqui também é um adverbio, certo? Esse adverbio aqui é justamente o que vai mostrar essa insistência, vai dar uma intensidade. Eu não vou aqui simplesmente descrever que ele foi insistente, mas vou reforçar que ele foi muito insistente, né? Então, por isso que tem aqui um adverbio. Ela modifica o sentido do verbo. Vamos lá. No item C. Tudo aconteceu muito rapidamente, ó. De novo, o muito aqui mais uma vez, mas agora ele modifica não um verbo, não um adjetivo, mas outro adverbio. Rapidamente, é um adverbio. Então, temos aqui adverbio, certo? E aqui outro adverbio, ok? Aqui, no caso, temos adverbio e adjetivo, né? Já vamos entender o que é um adjetivo. Mas temos aqui um adjetivo. E aqui temos um adverbo e um verbo. Certo? Desculpa. Verbo. Ok? Então, temos aqui essas relações. Então, o adverbio vai modificar o sentido dessas palavras. O adverbio vai dar uma nuance de sentido a mais. Seja de intensidade, seja de modo, seja de lugar, de tempo, né? Então, isso vai dizer como que a ação ou o Estado está sendo realizado ou sentido. Aqui eu digo que aqui a insistência desse sujeito foi muita. Foi talvez até excessiva, né? Aqui eu já digo que a compreensão aconteceu de má maneira, de uma forma ruim. E nesse caso aqui eu já falo que tudo aconteceu, não apenas rapidamente, mas muito rapidamente. Eu quase não consegui acompanhar. Então, percebam que os adverbios, eles vão dar uma nova característica a essas palavras, né? Vão dar uma nova nuance de sentido a elas. Continuando aqui agora, é interessante notar que os adverbios ajustam os sentidos das frases. Como assim? Vamos analisar o seguinte, o rio corre, o rio corre, né? Se a gente analisa no mundo que a gente conhece, no mundo que a gente vive, todo rio corre, né? O rio sai de sua nascente e vai até onde ele vaza, né? Até a sua foz e tudo mais. E aí, vamos lá. O rio corre é uma constatação, uma afirmação óbvia. Isso é uma obveidade, né? Porque todo rio que nós conhecemos, a palavra rio em si, a definição dela, já mostra que é algo que está em circulação, em uma corrente, em uma correnteza. Então, dizer que um rio corre é uma afirmação óbvia, que a gente chama em língua portuguesa de obveidade, certo? No entanto, quando eu digo assim, o rio corre violentamente. Olha aqui o detalhe, né? Agora não, eu já descrevo uma nuance de sentido para essa palavra e mostro que não é um rio qualquer, é um rio que corre violentamente. E isso não é uma afirmação óbvia. Por que não é, professor? Porque nem todo rio corre de maneira violenta. Há rios que correm de maneira lenta, há rios que são calmos, há rios que correm calmamente, lentamente, há rios que correm de forma rasa, rios que correm profundamente. Então, essas palavras, essas expressões, elas podem ser adicionadas para dar mais uma nuance, mais um sentido ao verbo correr aqui. E aí, quando eu utilizo o rio corre violentamente, eu descrevo uma particularidade da ação, uma particularidade desse rio. E aí, esse rio não passa a ser uma informação óbvia, como em o rio corre. Quando eu digo assim, o dia nasce. Isso também é uma coisa meio óbvia, né? Todo dia nasce. Agora, o dia nasce com muita beleza. Agora sim, eu estou dando uma particularidade ao que não é claro, não é certo para todo mundo, né? Da mesma forma como que esse rio. O rio, por definição, é algo que corre. É algo que forma uma correnteza. Logo, dizer que o rio corre é óbvio, mas dizer que o rio corre violentamente não é uma afirmação óbvia. E na nossa redação, na nossa escrita, nós temos que procurar evitar, certo? Devemos evitar as obviedades. Certo? Devemos evitar as obviedades dos nossos textos. Por isso que o editor desse jornal diz, né, adjetivos necessários ou desnecessários. Aqui, no caso, o adverbio foi necessário para ajustar essa frase, ajustar a informação dessa frase para que a informação seja uma informação não óbvia, seja uma informação pertinente, né? Seja uma informação nova, né? Ok? E aí, esses ajustes, os adverbios, são utilizados para fazer esses ajustes. Às vezes, adicionando-os, às vezes, removendo-os. Vamos agora para os adjetivos. Bom, nós vimos os adverbios, agora vamos passar para os adjetivos conforme o nosso material, certo? Então, vamos lá. Os adjetivos, por sua vez, qualificam os substantivos, seres, ideias e objetos, certo? Vamos lá. Exemplos. Ele é um professor exemplar. Bom, vamos identificar primeiro qual é o substantivo. Se o substantivo é algo que dá nome a um ser, ideia ou objeto, qual dessas palavras podemos identificar como ser, ideia ou objeto? Ele é um ser, né? Pessoa, ele, terceira pessoa. Professor também é um ser, né? É aquele que dá aula. Vamos aqui marcar professor. Aí, vamos ter o seguinte, professor exemplar. Ora, se aqui é professor exemplar, a palavra exemplar dá uma qualidade. Ela vai classificar, de alguma forma, esse professor. Quando pensamos em qualificar, não pense em qualidade apenas como algo bom, né? É bonito, inteligente, interessante, legal, né? Qualificar significa dar uma qualidade, seja ela boa ou ruim. Então, é interessante isso, né? Qualidade ruim, né? No sentido de que é só a gente pensar nos produtos, né? Há produtos de boa qualidade e há produtos de má qualidade, né? Então, quando pensamos em algo de uma palavra que dá uma qualidade, uma característica a um substantivo, ou seja, a palavra que vai fazer referência, que se refere a um ser, ideia ou objeto, essa palavra vai ser um adjetivo e a nossa palavra é essa. Exemplar é um adjetivo. Certo? E aí ela vai modificar a palavra professor, que é o seu substantivo, ok? Substantivo. Certo? Vamos lá. Então, continuando. O autor apresentou fortes críticas à medida. Então, temos vários substantivos aqui, né? Autor, né? Aquela pessoa a quem pertence a autoria de um texto, a autoria de uma ação, a autoria de uma obra, o autor apresentou fortes críticas. Críticas é algo que se faz sobre alguma coisa, né? Então, é um comentário, normalmente, que aponta as deficiências, as falhas, os problemas, mas também pode ser uma crítica no sentido de que é um comentário que analisa algo. Então, quando eu digo assim, ah, fulano fez uma crítica, necessariamente não é algo dizer que fulano fez algo ruim ou que fulano fez algo errado. Mas também pode ser o seguinte, fulano fez uma crítica, significa que eu analisei, quer dizer que eu verifiquei cada um dos pontos da ação ou do que quer que seja que é objeto da minha crítica. Então, vamos ampliar um pouco o sentido da palavra crítica para entender a crítica como um comentário analítico sobre uma obra, um comportamento, uma ação, certo? Então, o autor apresentou fortes críticas à medida. Aí, medida aqui, não está no sentido de medida de meça a minha altura, né? Não é medida no sentido de altura, largura, comprimento, não é o tamanho de aula. É medida no sentido de ação. Então, de novo, tem um substantivo que dá uma ideia de objeto, né? Então, autor, críticas são meus substantivos. Qual é a palavra, então, aqui que dá uma característica, que dá uma qualidade a um substantivo? É a palavra fortes. Olha aqui, né? Fortes. E aí, fortes vai modificar o sentido de críticas. As críticas poderiam ser leves, as críticas poderiam ser amigáveis, as críticas poderiam ser graves, mas aqui as críticas são fortes. Fortes críticas, críticas diretas, críticas que foram sentidas com certo peso, críticas que doeram para quem ouviu, né? Ou quem leu, não é isso? Então, quando ele diz que o autor apresentou fortes críticas à medida, ele é que qualifica, não é? Dá uma qualidade às críticas que foram proferidas por ele, certo? Continuando, no item C, nós temos uma bela casa na praia, né? Vamos lá. Nós também é uma palavra que indica um C, certo? Primeira pessoa do plural, eu e vocês, eu e outros, né? Ok? Então, nós temos uma bela casa na praia. Então, casa também indica um objeto e praia também é um objeto, não é isso? Mas, vamos lá, qual é a palavra aqui nessa cadeia que qualifica um substantivo, né? Deixando para vocês pensarem, muito bom quem disse ou quem pensou que era bela, né? A casa podia ser feia, a casa podia ser velha, a casa podia ser colonial, a casa podia ser moderna. Podemos dizer assim, ó, temos uma moderna casa na praia, temos uma antiga casa na praia, temos uma velha casa na praia, mas aquele octopor, nós temos uma bela casa na praia. E aí, bela qualifica, dá uma qualidade, uma característica da palavra casa, que é um objeto, certo? Passando agora para a nossa lógica, que aplicamos para os advérbios, vamos passar agora para os adjetivos. E vamos lá. Como os advérbios, os adjetivos também ajustam o conteúdo das frases, né? É que é interessante anotar a palavra frase, certo? Porque a frase é o conteúdo daquele enunciado inteiro, daquele enunciado completo. Vamos observar aqui, ó. Então, a ação de gestores traz consequências. Isso é uma verdade por quê? Ora, pessoal, é óbvio, tudo que nós fazemos na nossa vida traz uma consequência. Se eu deixei de amarrar o meu sapato, eu posso cair, é uma consequência. Se eu, eu corro o risco de cair, isso é uma consequência. Se eu atravesso a rua sem olhar, eu corro o risco de ser atropelado, né? Então, isso é uma consequência. Se eu escrevo no meu quadro, vocês têm acesso ao meu conteúdo. Isso é uma consequência. Então, tudo que nós fazemos na nossa vida, não importa de quem eu esteja falando, não importa se é a minha vida pessoal como Roger, não é a minha vida como professor, não é a vida dos gestores ou dos gestores em seu plano de exercício. Então, vamos lá. Toda a ação, marcando aqui, né, gera consequências. Não importam quais ações, não importa quem as realize. Nós vamos ter consequências de qualquer maneira. Por isso que essa aqui é uma frase óbvia. Por isso que o conteúdo dessa frase é um conteúdo óbvio. E como falamos na parte dos adverbios, nós devemos evitar as obviedades. Nós devemos informar aquilo que é óbvio, que já é sabido. No entanto, analisa o seguinte óbvio, a ação dos gestores traz graves consequências. Perceba isso óbvio. Nós temos aqui a palavra consequências como nosso substantivo, né. E qual é a palavra que qualifica esse substantivo? Graves. Ok? Graves. E aí a palavra graves vai dizer a natureza e a consequência. Perceba que agora a frase não é mais óbvia. Conteúdo Não é óbvio. Certo? O conteúdo não é mais óbvio. Ok? Por quê? Porque uma ação dos gestores pode gerar não apenas graves consequências. Pode gerar consequências ruins, consequências boas, consequências importantes, consequências necessárias, né, isso foi uma necessária consequência, né, derrubar as árvores lá, como aquela notícia aqui da história das árvores da aula passada, né, ó, derrubar as árvores de um parque gerou uma consequência necessária, uma consequência inevitável, que foi o descontentamento, a revolta dos moradores, dos fregatadores do parque, né. Então, quando eu coloco o adjetivo antes dos consequências, essa frase não tem um conteúdo óbvio, porque agora qualifico, dou um novo sentido, eu dou uma particularidade, uma novidade sobre esse conteúdo. E aí, quando eu vou adicionar mais adjetivos, eu vou fazer isso com mais precisão, né, ó. Então, a ação dos maus gestores, não é isso, ó, a ação dos maus gestores traz graves consequências, né. Aí, agora, eu reforcei e dei aqui, mas, professor, isso não é óbvio, não é? Todo mau gestor pode trazer... não, não é tão óbvio assim. Não é porque nós temos os maus gestores, né, que essa ação vai ter uma ação de uma grave consequência. Pode ser que maus gestores façam ações de consequências leves, mesmo que sejam consequências ruins, entendeu? Então, o ponto aqui que eu quero que vocês reparem é que os adjetivos vão ajustar o conteúdo das frases, né, e a gente vai ler sempre nessa sequência e construindo os sentidos, né. Se, na primeira, ação e consequências são coisas inevitáveis, não é? Na segunda, ação e graves consequências não estão diretamente relacionadas, né. O conteúdo que eu quero propor, o conteúdo que eu quero enunciar é esse, de que a ação dos gestores traz graves consequências. Isso não é algo já sabido. Do mesmo jeito que na última, a ação dos maus gestores traz graves consequências. também ainda não é uma obviedade. Ele constata um fato e esse fato traz novidade, porque a ação dos maus gestores não é diretamente ou logicamente relacionada à ocorrência de graves consequências, certo? Vamos passar agora para os exercícios. Vamos entrar agora para a nossa atividade na página 32, certo? Atividade 1, estudando a matéria publicada, ok? Bom, a sua tarefa agora é analisar o caminho percorrido por uma carta de leitor, passo a passo, desde a leitura da matéria pelo autor da carta até sua publicação no jornal ou na revista. Compreendendo esse percurso, é possível saber o que aconteceu no meio do caminho e utilizar esse conhecimento para orientar melhor a elaboração de um texto como esse. Para tanto, considere a matéria Brasileiros são os que mais temem tortura na prisão, publicada em 13 de maio de 2014 pelo jornal Brasil 247, e uma carta de leitor incluía no jornal a respeito da matéria. O que será ali no próximo tema, comece pela leitura da matéria. Vamos realer a matéria, certo? Rapidamente. Os brasileiros são os que mais temem tortura na prisão, da Agência Brasil. Oito a cada dez brasileiros temem ser vítimas de tortura em caso de detenção por autoridades policiais, apontou hoje, 12, dia 12, 12 de maio de 2014, estudando a Anistia Nacional. E aqui há sigla entre aspas. A pesquisa entrevistou 21 mil pessoas de 21 países de todos os continentes e concluiu que o medo de tortura exige em todos eles, mas o Brasil é o que mais é atingido por esse temor. Em nível global, 44% das pessoas entrevistadas revelam descodar da frase Se eu fosse detido pelas autoridades do meu país, estou confiante que estaria a salvo de tortura. No Brasil, o percentual é de 30%. No México, a Turquia, o Paquistão e o Quênia, todos com 58%, são os lugares que aparecem logo após o Brasil na escala do medo, da tortura. No extremo, o povo está o Reino Unido, 15%, a Austrália, 16% e o Canadá, 21%. O AI concluiu também que mais de 80% das pessoas defendem leis mais fortes contra a tortura. Na questão, 83% das pessoas questionadas no Brasil defendem leis claras contra a tortura atrás da Coreia do Sul e da Grécia, 39%. Ainda segundo o estudo, 36% das pessoas questionadas concordam que a tortura é, às vezes, necessária e aceitável para obter informações que podem proteger o público. Os chineses e indianos, 74%, são os que mais concordam que a tortura pode justificar-se, enquanto os gregos e argentinos são os que menos concordam. No Brasil, o único país lusófono abrangido pela pesquisa, 19% das pessoas afirmam concordar que a tortura pode ser necessária e aceitável para proteger o público. O estudo surgiu com o propósito da campanha Stop Torture, que será lançado amanhã, dia 13, pela Distinte Internacional, em Londres. O objetivo é chamar a atenção para governos e mobilizar a população por fim da prática. Trinta anos depois da aprovação da Convenção contra a Tortura pela ONU, em 1974, e mais de 60 segundos depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, a tortura não é só viva e bem de saúde, como estar a florescer. Escreveu o secretário-geral da Anistia, saiu o Chetim, na introdução ao relatório. Tortura em 2014, 30 anos de promessas não cumpridas. No documento, a Anistia Internacional diz ter reunido, nos últimos cinco anos, relatos de tortura ou de outras formas de violência em mais de 141 países. Enquanto, em alguns países, a Anistia Internacional documentou casos isolados e excepcionais, em outros averigou que a tortura é sistêmica, afirma Chetim. E aí, sistema quer dizer que compõe um sistema inteiro, né? Que é algo que não inclui apenas uma pessoa, ou é algo aleatório, ou porventura. Sistêmico quer dizer que é algo que abrange várias pessoas e que regularmente aparece com as mesmas razões, com os mesmos motivos, e é sempre excedido por as mesmas pessoas. Para o responsável, o governo de todo mundo tem duas caras no que diz respeito à tortura. Por isso, o relatório recomenda que os governos apliquem medidas como a criminalização da tortura na legislação nacional, a abertura de centros de detenção a fiscalizadores independentes e a gravação em vídeos interrogatórios. A Anistia Internacional pede ainda a criação de mecanismos que façam a prevenção e a punição da tortura. Asterisos aqui com a informação da agência Lusa, certo? Vamos lá. Então, temos aqui agora uma notícia, certo? E aí, vamos ter aqui algumas estruturas que compõem essa notícia. Perceba, ó. Temos aqui na página 35, né? Observe o seguinte, ó. Tipo de informação... Temos três colunas. Tipo de informação, trecho e relação estabelecida. Então, ele vai comentar agora aqui os elementos paratextuais do texto, né? E vai mostrar aqui e explicar cada um deles. Vamos lá. Tipo de informação. Então, temos o título, subtítulo e o lead. Vamos ver o que é o lead. O lead é esse corpo do texto, a informação, né? É aquilo que vai desenvolver as ideias que estão prometidas ou esperadas dentro do título. Vamos lá. Então, o título se chama Os brasileiros são os que mais temem tortura na prisão. E aí, temos aqui, né? A relação estabelecida, né? Sintetiza o assunto de que tratará o texto e define a posição da matéria que é focar na questão tão contundente de que a grande maioria dos brasileiros não confia nas autoridades policiais, né? Então, essa é a função do título. Sintetizar o assunto de que tratará o texto, né? E aí, no caso aqui, o assunto sintetizado, resumido pelo título é a ideia de que os brasileiros não confiam nas autoridades policiais. O subtítulo, né? Não está presente nesse texto, né? Então, não tem uma relação estabelecida. E a função do subtítulo, qual seria? É a função de desenvolver um pouco mais as ideias contidas no título, ok? E o lead, né? Que aqui o lead que ele aponta é o seguinte. Oito em casa, dez brasileiros temem ser vítimas de tortura em casos de detenção por autoridades policiais. apontou hoje, doze, estudo da Análise Internacional, AI, desculpa. A pesquisa entrevistou 21 mil pessoas de 21 países de todos os continentes e concluiu que um meio de tortura existe em todos eles. Mas o Brasil é o que mais, mas o Brasil é o que é mais atingido por esse temor. E aí, o que é o lead? Qual a relação que o lead estabelece? Amplia a informação do título, orientando o leitor sobre o fato a ser noticiado e, ao mesmo tempo, reitere o posicionamento da matéria com relação ao assunto, focalizando a situação do Brasil e outros países. Então, temos aqui título, subtítulo e lead. O subtítulo é aquilo que vai completar o título e o lead é aquilo que vai expandir o conteúdo desse título, certo? Então, vamos lá. Vamos aqui agora responder na questão 1. Usando como referência o quadro anterior, faça o mesmo com o corpo da notícia. Utilize, para tanto, o quadro a seguir. Você verá que nele o texto foi dividido em cinco partes, levando-se em conta A, as informações específicas apresentadas em cada uma delas, B, a finalidade de cada trecho, que é articular a parte que vem antes dele e a que vem depois, né? Sua tarefa preenchei os espaços vazios do quadro, completando-o de acordo com as indicações apresentadas dos itens A e B. Considere que todas as partes articulam, sim, em função daquilo que o texto, como um todo, pretende sugerir ao leitor, certo? Então, vamos lá. No LID, no primeiro parágrafo, temos qual tipo de informação, né? Qual tipo de informação no primeiro parágrafo do LID aqui? Temos, que é aquele LID que falou, né? Oito a cada dez brasileiros temem as vítimas, né? Que tudo mais. Aí faz o tipo de informação que é apresentar o foco na notícia, que é preciso realizar pela Notícia Nacional em 21 países, centrando o aspecto considerado na matéria, mais contundente, o temor à tortura na prisão pela grande maioria dos brasileiros, né? Parágrafo segundo e terceiro, né? Qual tipo de informação que nós temos neles? Vamos lá. Em nível global, 44% das pessoas entrevistadas revelam discordar da frase. Se eu fosse decidir a tortura no meu país, foi confiante que teria salvo à tortura. No Brasil, o percentual de 80%, né? E, por lá, no México, Turquia, Paquistão e Quênia são os lugares que aparecem logo após o Brasil na escala do medo, né? O extremo oposto do Reino Unido e a Austrália e o Canadá. Então, o conteúdo aqui é mostrar a discrepância, né? A diferença dessa percepção que os brasileiros têm em relação à tortura se comparado aos países. Então, por exemplo, se o Brasil é o que mais tem medo, com 80% desse temor por parte de sua população, o México, Turquia e Paquistão apresentam 58%, que são os países logo após nesse ranking do Brasil. E aí, na extrema ponta, temos ali o Reino Unido, Canadá, né? E o outro país, desculpa aqui, esqueci qual é. E a Austrália com respectiva... com 15%, 16% e 21%. Então, se a gente observa esse dado, né? A gente percebe que tem uma discrepância muito grande entre o Brasil, né? Que é o último, que é o primeiro colocado no temor da violência e da tortura policial com os outros países seguintes, que ficam entre 58%, né? 58% ali, quatro países. Então, isso já mostra uma distância muito grande entre eles, né? Então, já mostra que o brasileiro é muito afetado por esse medo. Ok? Vamos lá. Continuando. Nos parágrafos 3º, 5º, 6º e 7º, né? A informação que eles dão são dados a respeito do posicionamento dos países pesquisados quanto a um segundo recorte de investigação, a necessidade ou não de leis de mais força e tortura. E qual a finalidade desse parágrafo, né? Vamos lá. Vamos lê-los de novo. 4, 1, 2, 3, 4, né? Então, 4, 5 e 6, né? 4, 5 e 6, tá aqui. A ANGIP nacional concluiu também que mais de 80% das pessoas defendem leis mais fortes contra a tortura. Nessa questão, 83% das pessoas questionadas do Brasil defendem leis mais claras contra a tortura atrás da Coreia do Sul e da Grécia. Ainda segundo o estudo, 36% das pessoas questionadas concordam que a tortura é às vezes necessária e aceitável para obter informações que podem proteger o público. Chineses e indianos são os que mais concordam com que a tortura pode justificar-se, enquanto que gregos e brasileiros, enquanto que gregos e argentinos são os que menos concordam com isso. No Brasil, o único país lusofônico abrangido pela pesquisa dizem que não as pessoas afirmam que concordam que a tortura pode ser necessária e aceitável para proteger o público. Ele vai mostrar que o Brasil, a finalidade desse parágrafo é mostrar que o Brasil está em consoância, está de acordo com boa parte dos países pesquisados e acreditam que é preciso haver uma legislação. Oitavo número dos parágrafos, eles têm a função de apresentar a razão da pesquisa realizada, apontando o quê? Apesar de fazer ações contra a tortura, ela continua presente no cotidiano das pessoas, o que coloca a necessidade de que os governos façam algo a respeito. Além disso, o trecho anuncia a elaboração do relatório sobre o assunto pela anistia internacional. Certo? Vamos lá. Oitavo e nono. Trinta anos depois, é isso, o estudo surgiu com o propósito da campanha chamada Stop Torture, que será lançada amanhã em Londres. O objetivo é chamar a atenção dos governos e mobilizar a população para o fim da prática. Trinta anos depois da provocação da Convenção contra a Tortura pela ONU em 1984 e mais 65 anos depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, a tortura não só está viva e bem de saúde, como está a florescer. Escreveu o secretário-geral da Anistia, Salih Chetty, na introdução do relatório Tortura. Então, aqui ele está falando, apresentando a origem desses estudos, a origem de onde vem esse sentimento, que vem aqui desse movimento Stop Torture, que é o conteúdo principal, o tipo de informação vinculada nesse parágrafo. Aí vamos ver os parágrafos 10, 11, 12, 13, que o conteúdo deles é detalhes sobre dados coletados na pesquisa, conclusões gerais e recomendados relatórios de pesquisa. E qual é a finalidade deles, então? A finalidade desses parágrafos é concluir o texto, não é isso? Retomando as informações tratadas por eles e apresentando novos dados que vão fechar o ponto de vista. O ponto de vista de que a tortura é algo presente em nossas vidas e que nós devemos puni-la e nós devemos mitigá-la ao máximo, ou seja, evitá-la ou mesmo extinguir a nossa vida na sociedade. Não é isso? Vamos lá, aqui leu o texto para confirmar. Para o responsável, no documento reunido nos últimos cinco anos, relato de tortura ou de outras informações de violência em mais de 144 países. Enquanto, em alguns países, a Anistia e a Ação documentou casos isolados e excepcionais, em outros, averigou que a tortura é sistêmica. Para o responsável, o governo do mundo todo tem duas caras no que diz respeito à tortura. proíbem-lhe na lei, mas facilitam na prática. Por isso, o relatório recomenda que governos aplicam medidas de criminalização da tortura em legislação nacional, a abertura e ciência de detenção à fiscalização independente e a gravação em vídeos interrogatórios. A Anistia Internacional ainda pede a criação de mecanismos que fazem da prevenção e punição de tortura. Então, a gente percebe aqui claramente, não apenas concluir a ideia do texto, mas sugerir, colocar a sugestão da Anistia Internacional sobre a tortura. Ok? Bom, terminamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto